Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, antes do vídeo começar, queria pedir pra vocês virem aqui na loja de itens do Fortnite Clicar aqui embaixo em apoiar um criador E colocar aqui, fake, que é meu código de criador, beleza? E clica em aceitar, que você já vai tá me apoiando Quando ficar assim com esse certinho, você já pode fechar aqui E vai tá aqui em cima, criador apoiado, fake, beleza? Tira uma print aí, que você tá me apoiando Me manda no meu Twitter, no meu Instagram, que eu vou tá seguindo geral que me apoia, beleza? Então, basicamente é isso Obrigado a todo mundo que tá me apoiando Não esquece, manda pra gente lá, que eu realmente sigo todo mundo que tá me apoiando Converso com a galera e tal Enfim, é isso E bom, no vídeo de hoje, eu tô aqui porque eu decidi tá tentando fazer um glitch no Fortnite Eu chamei o Melito pra me ajudar Porque eu precisava de alguém pra ver o glitch, né mano? Não dá pra fazer em normal game Porque vai precisar daquela pistola pra virar um item Cês vão entender aí E de primeiro eu tentei fazer no meu criativo, no meu mundo normal mesmo E não deu muito certo Já já vou voltar aí no vídeo Já já vou aparecer aqui de novo Mas é por um bom motivo Cês vão ver e cês vão entender Bom, então é isso Não esquece, deixa o like Aí o vídeo tá muito maneiro É um vídeo de glitch É um vídeo que é difícil de fazer Então, por favor, deixa o like e compartilha, beleza? Então, é isso aí agora Bora pro vídeo e vamos lá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Acho que dá Aonde? Vem aqui Aqui é onde eu tô, no início Dá respawn Consumíveis Cadê bolinha de neve? Aqui, snowman Ué, não quebra? Pois é, mano Tá bugado aqui no criativo esses bonecos aí É, porque eu não consigo quebrar nenhum Mas agora eu tô uma bola de neve, ó Coletar Olha aqui Tantos que eu tô explodindo Calma aí, volta pra central Peraí Ué, cê tá Hã? Fake Hã? Cê tá gigante Como assim? Peraí que eu vou tirar a print Como assim? Cê tá com a perna embaixo da terra, véi Calma que eu vou tirar a print Fica parado Nossa, véi É sério Mano É sério que eu tô bugado? Sério, eu vou compartilhar Eu vou Manda no Discord Manda no Discord Eita, mano Eu tô mó grande Por que que eu tô mó grande? Sei lá, esse Tá bugando na hora de andar Olha, olha Bom, como eu falei Eu tô tendo que voltar aqui de novo Porque eu acho que cês nem entenderam o que aconteceu Basicamente, o bug funcionou O glitch tava funcionando Eu achei que não tava mais funcionando Porque pra mim eu não tava ficando grande Mas como cês puderam ver pela print do Melito Eu fiquei grande Só que não pra mim Então o que eu decidi tá fazendo Eu entrei no mapa do King Glitch Que é um mapa que ele disponibilizou Que dentro do mapa tem alguns bugs Tipo a volta da Double Pump E até esse bug de ficar maior e menor Então eu decidi tá entrando no mapa dele E fazendo os bugs lá Só que teve outro problema que cês já vão ver Mas dessa vez funcionou Eu consegui me ver grande E eu conseguia me ver pequeno E foi muito divertido Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui Não vem pra cá Oi, Melito Oi, Melito Ai, ai Ai, ai Cê tá normal pra mim Nem ferrando que eu tô normal pra cê Tá Nem ferrando que eu tô normal pra cê Tá Ah não Agora que eu tô bugado Eu tô normal Cê é sério isso Mano Não, espera Espera, espera Fica aqui, fica aqui Eu vou tentar resolver Continua Isso, mano Eu tô gigante Eu tô pequeno Caraca, velho Peraí, eu vou tentar ficar gigante Eu vou tentar ficar gigante É, eu vou tentar ficar gigante Que pequeno não mudou nada Oi Nossa Eu tô muito grande Meu Deus Não, eu tô a mesma coisa Como assim eu tô a mesma coisa Meu, eu tô muito grande, Melito Mano Mano, pra mim você não tá a mesma coisa Vou tentar de novo Vou tentar pela última vez Eu vou ficar pequeno dessa vez Porque grande é muito bugado Tá Pronto Eu não tô pequeno Não Deixa eu pegar minhas armas O que eu posso usar? Essa é me de pod? Não, pega a nova e a 12 só Eu não sei se essa daqui já saiu ou não Mas deve ter saído Tá pronto, Melito? Pronto Mano, eu sou um anão, velho Meu Deus Meu Deus Eita, buguei Mano, essa arma não atira direito Ah, é de tequinho Ai É, vai brincando, carãozinho WTF, como é que eu tava aparecendo? Ai, é diferente, esqueci Mano, eu tô bugado, velho Mano, ah não, eu tô normal Eu tô bem normalzinho Mas o meu problema é que eu não tô Ai Careto, Melito Ai, meu Deus Nossa, mano Como? Nossa, dei 90 Ai É, Melito Anãozinho Anãozinho A zero Esqueci que eu troquei o piso, velho Ah, é, né Você tá com as binds tudo diferente Nossa senhora, Melito Eu sou um anão, para Mano, eu não consigo ver nada, velho Porque quando eu vou atirar eu dou umas bugadinhas Ah, não, Melito Peraí, chapa Você vai fazer isso com uma criança mesmo? Olha Mano, que menino do mal Ai, que cuzão, velho Não Mano, eu sou muito anão, velho Deixa eu ficar grande agora Agora vai ser uma batalha de peso Ah, eu voltei a ser normal Agora eu vou ser gigantesco Então vai Nossa Nossa, eu tô muito grande Tá muito grande? Tô muito grande Mano, o problema é que eu atravesso tudo, tá ligado? Você não tá pulando Certo? Tá bugado pra você também Então, eu não consigo pular aí Meu Deus Mano Não, você vai ter que editar Eu não consigo Tá muito bugado pra startar, vai Ah Que? O quê? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, meu Deus? Cadê você, velho? Eu não sei Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô dentro dessa Beleza Nossa Tá aparecendo Nossa Ai, ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, eu tô muito bugado Vou fazer uma box Eu tô dentro de uma box Só que eu tô, tipo, duas vezes o tamanho da box Eu não sei nem se tá Você tá zoando comigo Nossa, eu tô bugando totalmente Mano, não tenho o que fazer Eu tô muito perto da tela, velho É muito difícil, velho Não, é muito grande Você não tem a noção do espaço Porque você tá grande Aí você vai pular nas paradas Não, pra mim nem aparece que eu pulei Pra mim nem aparece que aquilo lá é um pulo Parece que eu não tô fazendo nada É tipo Realmente nem parece que eu tô pulando Então Tem como você ficar um pouco menor do que o normal? Não É só esses dois tamanhos ou o normal mesmo Ah não, peraí Eu acho que dá pra ficar um pouquinho maior só Tá um pouco menos bugado, mas eu ainda tô grande Legal, gostei Ah é, você tá conseguindo pular pelo menos Tô, tô, tô Meu Deus Fiz um nine Fiz dois nine Ah, eu buguei Nossa, tô no high ground Eu não sei o que eu tô fazendo Você acha que eu sei Cadê você, melibers? Ah, eu caí Nossa, mentira que não pegou Olha eu fazendo merda Meu Deus Ai Cadê tu? Eu tô lá em cima Ah, você não vai fazer eu subir não, né? Tá, vou descer Ah, meu Deus Ui Mano, eu tô muito bugado Onde que você tá? Mano Eu tô muito bugado Eu não consigo mirar, velho A minha mira fica indo pra cima e pra baixo Não Não vai, cara A minha mira não tem controle Ó, seguinte Nesse Nesse bagulho aqui Também tem um Tem um modo que ativa de novo a double pump, velho Mas a gente podia fazer um vídeo só disso Daí a galera tem que deixar like nesse pra gente fazer, né? Ó, deixa eu ver o que mais tem aqui que a gente pode ver Ah, na real acho que era só Ah, olha aqui que legal Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha o que esse mapa tem Ele tem um bagulho que você aumenta o FOV Ó, você pega um boneco de neve aqui Você taca na perninha do bicho ali, ó Ih, não funciona mais Não, agora já tiraram o bug Ah, você conseguiu Você conseguiu Agora sai Agora sai, agora sai Aonde? Sai do meca Não, você tinha que ter sentado na parte de baixo Ó Senta aqui Aí você sai Aí seu FOV fica maior, ó Você consegue ver seus pés Você consegue ver mal longe Nossa, é verdade, velho Entra no boneco de neve que ele sai Eu tô com o FOV ainda Entra no boneco de neve e sai Só pra ativar a diferença Agora sai Agora sai Agora sai Nossa Muita diferença Nossa, tá muito grande Vamos tirar um X1 assim? Vamos Vai, agora é X1 dos FOV grandes Opa Bora Ai Nossa, nossa Buguei total Ai Nossa, eu tô Preciso abrir o meu G-Hub Daí Minha sensibilidade não tá Minha sensibilidade Olha Nossa, buguei tudo Cadê tu? Buguei Cadê tu? Opa Nossa, velho Impacibooi Mano, tá zoado meu mouse Não sei o que aconteceu Ó, tem mais um negócio aqui, ó Chega aí, chega aí, chega aí Vem aqui Entra aqui, ó Super Launch Entra na bolinha de negócio aí Não tem aqui Ah, você vai ter que esperar eu então Tchau Tchau O que você fez? Tchau, Melito Você sumiu, mano Do nada Aí, agora eu tô vendo você Tchau, Melito Meu Deus, velho Nossa, fica bugado uma hora, mano Você entra dentro da bola Você foi pra muito Primeira pessoa Foi pra muito longe Isso, eu acho que Muito longe Eu acho que eu buguei na real Mano, olha isso Eu nasci num lugar muito Mano Nossa, entrei em primeira pessoa Ô, Fê, que eu tô no mar infinito Não tem nada aqui Como assim? No mar? É Eu também, eu tô tomando dano de... What the fuck? Eu entrei no mar infinito, brother Eu não consigo sair mais, velho Então, é isso, Melito Ovis que foi só pra bugar seu jogo Se a galera quiser, a gente pode trazer um vídeo aí Só de x1 de Double Pump aí Que eu acho que seria bem interessante, né Já que nunca mais a gente viu A gente pode trazer o Double Pump cinza No pelo Eu acho que não, né No pelo Então, deixa o like aí embaixo É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Alião